e nesse vídeo que eu quero te ensinar aí tá como solucionar esse problema aí que tem acontecido no aplicativo bradesco aplicativo aí nos casos parou de funcionar beleza e eu quero dar aqui apenas duas dicas você vai fazendo que eu vou ensinar aqui e eu tenho certeza que pode sim dar certo para vocês beleza primeiramente você faz isso aqui ó você vem aqui no playstore beleza na loja de aplicativo do seu smartphone e procura por o aplicativo bradesco vai ver um aplicativo aqui beleza verifica para ver se não tem uma atualização para ele caso tem que atualizar você atualiza beleza e a outra possibilidade é você vindo aqui em configurações você pode abaixar pesquisa a barriga pesquisa que vinda configuração está vindo aqui em aplicativos no seu smartphone e está procurando aqui aqui ó por bradesco está vindo aqui na barriga de pesquisa eu procuro por bradesco vem aqui o aplicativo beleza aqui vamos entrar dentro do aplicativo nos casos eu venho aqui ó em armazenamento e vem aqui ó limpa cache aqui ó limpar cache eu volto lá e vem aqui ó em permissões e dou permissão aqui ó para acessar a memória do meu smartphone beleza volto lá e vem aqui ó forçar parada e força interrupção beleza é isso aí é somente isso que você tem que fazer agora você volta lá e entra no aplicativo novamente pode ser que deu certo porque eu falo pode ser que deu certo porque eu estou apenas tentando ajudar eu quero que você comenta aí se deu certo beleza para que eu possa trazer outro vídeo tentando outro jeito